E aí galera, aqui é o Abcinto, aqui mais um episódio da série de divulgação de server Eu tô no alphakits.tk, é um server kit pvp, treino pvp inovador, diferente dos que eu costumo gravar Eu tô aqui com o Felcio, lá em Felcio Fala galera, beleza, aqui fala o Felcio correu, opa, abriu o menu, abriu o menu Primeira coisa já diferente nesse server aqui já é o menu, né? Porque os outros é tudo normalzão, aparece lá o sistema do Boy Crash, do Byte Você viu que legal? Se você bate com ele, também abre, não é só clicar com o direito Você bate? Ah, é, os dois, né? Que bullying, mano Você tá espancando os outros com a caixinha, se mata Vai, vamos lá ver as informações primeiro Galera, quem tiver server aí, eu acho que o server maneirinho, eu preciso jr.gmail.com, é só mandar lá Primeiro aqui, deixa eu ver, o VIP, o barrabaizinho normalzinho Aqui as regras, tem server que tem mais regras, né? Aqui tem pouca regras, só três placas É, não usa hack, né? É, não é, todo mundo sabe, pô Não tem dono, não tem admin, não tem mod, não tem treino, não tem mapa maker, tá vendo? Server foi criado do além, assim É, o espírito criou o server, mentira, galera O mapa maker tava ali em cima agora mesmo, o ADM acabou de sair Os caras estavam aí perdendo o mapa aí, né? Vamos subir aqui Primeiro de tudo, tem canto direito aqui, ó Que tem aí youtubers, requisito youtuber, 350 subs E aqui 800 YT Pro, YT Olha que da hora, tipo, se eu virar pro, você tem que ter escrito, gravado o server, né? É, que legal E só um T Pega um T lá pra nós E só um T Aqui o shopping de kits Que você vai matando os caras, você vai ganhando dinheiro Aí você pode comprar, ó Kit Flash, Magma, Arker, Redpa e Hot Potato Hot Potato O que que é? Você passa a batata pro cara, sai correndo até explodir? Deve ser, né? Daqui em segundo explode Aí o meu dinheiro, ó, 343 Caraca, você tem grana? Olha esses caras Ah, você começa com 300, começa? Eu matei duas pessoas e morri uma Eu tenho 27 É sério? Uhum Então, alguém jogando essa conta aqui Não, se eu não me engano, eu acho que tem, começa com 30 É que eu morri uma vez ali, eu me matei lá embaixo, né? Não Galera, lembrando também, ó Eu sempre esqueço de falar isso comigo do server Esse server aqui é original piratista Então todo mundo pode entrar Ó o Stevenson aqui, ó Os Steven Jobs, né? Os Stevenson aqui Ah, vamos lá, pega o seu kit aí Ah, não, peraí, vamos mostrar as warps primeiro Warps Primeiro aqui é RDM Que é o rei da mesa Primeira vez que eu vejo esse negócio aberto Tá aberto? Tá Não, não Os outros são, mas só que Ah, é, nós ficamos lá em cima Vendo Ah, tem como, ó Que estranho Deixa eu ver aqui como que é É tipo, ele pegou o rei da mesa e fez uma arena Olha o carinha ali, pro cinto Olhando nós É, os sopas Aqui, ó Que que é isso? Pressure plate aqui, ó É aqui onde você vai entrar, né? Pra começar o evento Ah, entendi Só que os caras falaram Ah, não tem evento? Vamos deixar pra ocupar uma areninha mesmo Uma areninha Tipo, será que aí o cara tem que vir aqui no meio e pegar algum item valioso? Óbvio assim Nunca joguei RDM, cara Só sei que tem no server, mas nunca joguei esse evento Sempre quando eu gravo em server assim, de kitbp, não tem? É Nunca começa esse negócio? Nunca tem um evento É? Vamos pro próximo Vamos pro Arena HG Arena HG Que que é? Nossa, caiu aqui Barra simular Que que é isso daqui? Sopas de cogumelo e abóbora Minera e café Eu não começo com a cabeça esse negócio Ah, não tem que envelhecer? Aí, você passa aí, você já pega lá Você tá com a cabeça agora Não Ó o cara aqui, ó Não tem como matar ele ainda É aquele plugin que se você quebrar a madeira já vem um stick ou não? É Deixa eu ver É Que massa Ô, é muito top, velho Já vem o potinho, né, maluco? Stick Não, não Madeira refinada Se você quebrar a madeira refinada, vem stick É sério? Aham E a mesma tem a... Pegar a espadinha de madeira aqui Bastante de pedra Dá pra que bater na mão? Sim, quebra a pedra com a mão Quanto tempo deve ser? Não aparece o tempo Ah, aparece sim 30 segundos 24 agora, na verdade Hum Ah, eu bati e veio pedra Sim, aí você pega o stick agora com a madeira refinada Cadê você? Tô, eu tô chegando aqui Aí, ó Quebra essa madeira refinada aí Aí, viu? Aí, agora vem aqui nas... Ó, aqui, ó É, cogumelo não, é A borba A borba Acho que eu fiz errado Ai, caralho, que porra é essa? Já tá errado? No PVP? Já tão me batendo já Caraca, já tô também Ah, eu morri, mano Nem fiz sopa, eu tinha feito Nossa, o cara tá com ferro, velho Como assim, mano? Deixa eu matar ele Os caras têm ficado uns 3 dias lá embaixo pegando ferro Certeza, né? Olha, o cara tá com ferro, velho Qual que é a chance de matar ele? Fez uma picareta e você pegou... Ah, na verdade, na parte de cima tem ferro, né, Felps? Então, mas, é Você precisa de um tempo, né? Ficar escondido lá É, pô Ele deve ficar escondido lá na cavernosa Tinha ali na caverna lá Galera, você apertando o tab Aparece, ó Todos os kits dos caras C4, Thor O cara tá no V1 ali, ó O cara tá em Lava Challenger Vamos lá, Lava, cheguei Não, a gente é o próximo já? É o próximo É o próximo Lava Challenger Deixa eu ver aqui 24 blocos, não 12 blocos 11 blocos, ó Cheguei Esse daqui não tem que passar Pelo amor de Deus Se mata, hein Esse não passar, a culpa é do Do lag Não, do mouse Puta, morri Morri mesmo? Morri, ó Ó, cheguei Cadê a água daqui do fim agora? Ó, cheguei também, velho Aí, tão melhorando, velho Tão nada Esse aqui que é fácil mesmo Ah, mas é Vai falar alguma vez, né Já conseguiu fácil Eu vi um cara fazendo ressoupa Em um segundo, mano É mesmo? Vai tomar no cu Como você faz isso? Como isso é possível? Agora o fogo fica pra sempre, tá ligado? É, tá ligado? Cadê a água aqui no fim? Eu acho que é porque tem que Ah, sumiu minha sopa Deixa eu dar o... Tem que voltar, é isso? Tem que voltar Aí, parou Será que a intenção é ter que voltar? Mas já pulou na metade Já era suave Nem aqui voltando tem Né? Não, não, não Ai, caralho, caralho Ai, tô ouvindo? Aê, que isso? É fácil, pô É complicado Se não é que conseguiu É muito fácil Puta que pariu Dá barra de pau aí Bom que deu barra de pau Daí não fica mais tomando dano Do negócio Aí fica mais suavizão ainda Você tá pegando fogo, velho Tô Vamos para a arena FPS Vou lá, vou lá Caralho, eu já venho para a arena FPS Já me jogando já na arena Lol Aqui mata o Steve Jobs Mata o Steve Jobs Ele tá te combando Não, até que tá de boa Pusei uma sopa só Então ele tá dando dano em quem? Sei lá Dá pra jogar o cara fora da arena? Te dá sim Se ele estiver pulando Vamos ver Esse aqui tá jorrando sopa aí Matou? Não, ele saiu Nossa, que filho da puta Começa a ser combado Sai do negócio Né? Venha, venha, venha Caraca, que com o coração Bom que ele tá mirando ser Daqui a pouco ele vai tomar ban Não pode fazer tímido aqui Não, mas sempre pode tímido Eu acho que no máximo dois, né? O cara não bateu aqui Viadão Vai, 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 vai Comba ele, comba ele Só comba Combou? Ele tá bem, eu tô jogando ele do C Deixa ele sair da parede, não Deixa ele jogando, sai Oh, o outro, o outro ali Você viu o outro, saiu O outro chegou do nada aqui pulando, rapaz É aquele Steve lá que nós tivamos batendo nele Olha lá, ele voltou O retorno do Steve Jobs O cara parou ali Eu tô fazendo um ressofo marotinho aqui ainda Ele aqui é time Vou matar os Steve Jobs Então Venha cá Sos maleditos Olha isso aqui, isso aqui, isso aqui Vai Ele vai lutar Caralho Esse cara não quer morrer mais não? Vão querer morrer? Eu tô pegando as manhas já de tomar a sopa E já descartar já E o cara te perseguindo aí, ó Vai que eu vou salvar a sua vida, Phelps Vai, cadê? Aí, aí Se aproveitando do lag do cara Viado, você tá batendo em mim Pô, os caras não querem morrer não Eu já tô perdendo o dedo Que já Pô, agora tem dois Steve atrás de mim Minha sopa tá indo pro saco Cadê você, Phelps? Quem que eu tô batendo aqui? Eu tô batendo na caverna Que bullying Vem, 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 vem Não, não trava, cara Não tá pegando trava não Aí, voltou Eu não sei se os caras colocou o nome de Alpha Kit Porque tá em Alpha Ainda tá? Não tá sim, muito Caralho, agora os dois Steve se revoltou agora, Phelps Protege aqui, viado Protege aqui, mano Os dois Stevenson tão me batendo Que moça Não, caralho Ah, morri, mano Qual que é a arena man? A man, eu acho que é PVPzão normal, né? Você já pulou os negócios já Aí, vai, vai, vai É só uma arena redondinha, né? Claro, pra ressopa esses NPC Sim, eu consegui fazer também Mas na hora que começou a juntar os dois Sobrou duas sopas e eu não ia dar como correr Os caras estavam me combando pro canto, mano Porque a galera sempre placa, né? Esses daí colocaram, tipo, o plugin do NPCzinho Sim Aqui, eu vou dando a sopinha Deixa eu tirar um pouquinho É, não tem como Dá pra vocês verem, galera Tá meio extenso aqui Aqui tem um PVPzinho de poção O que que é esse aqui? Essa aqui é o negócio? Essa aqui é outra de vida? É speed vida É speed vida Não tem ninguém aqui Eu vou botar pro spawn É tudo PVPzinho, galera As areninhas tudo topzinha Vamo pro Mãe da rua Aquele evento Mãe da rua Mãe da rua Só que tá off, mano Que burro Ele nunca pega evento 1 Nossa, porque eu tinha batido no C Eu vi, mano O game me deu um bato Se você vai todo Esse cara tava num V1 Como que nós entro num V1? Ah, ali do lado direito Ah, um V1 é aqui do lado, ó Ah, vou lá Nossa Tem bastante pessoa aqui, ó Tô olhando pra baixo Aí, bora, bora, bora Chega aí O cara batendo, doidado Aceita aí Coloca normal Foi Eu coloquei normal, vai Normal Aí, vambora Caraca Caraca, mano Eu tô preso no negócio É, começa a preso aqui Comece bugar dentro do bloco, mano Que bullying Ó, o Feldo tá aproveitando a minha nobreza Ó Aproveitando o mouse ruim Você tá escutando o barulho, não tá? Tô, tô escutando Então, ó Eu tenho que fazer assim Vai bater no C Ai, 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 ai Que isso? Você escutou? O que que é? Você escutou? Tipo, deu o barulho do dragão lá E céu-fogos de artifício no chão Acho que o meu mind tá sem Ah, tá? Tá sem som Bulli Nossa, tá sem sopa Ou você ainda tem sopa ainda? Eu tenho sopa Ai, caralho Não, não, não Que da puta Para de me combar, viado Caraca Caraca, não tem sopa E agora? Eu tô dropando a sopa aqui Mas não tem mais sopa Ah, então deixa eu te combar Ganhei Você ganhou Aproveitando a minha nobreza Eu abri Eu abri o menuzinho Pensei que tinha mais sopa Tá ligado? Não, que bullying Vamos mudar Acho que é barra sair Barra sair E aí, o último aqui, galera É só os kits, ó Meus kits Pegar um Kangarovski aqui Famoso Bem cangado Eu não consegui pegar o kit cangado Eu peguei Nossa, eu já peguei Ah, peguei É, quando você pega o kit Já cai direto, galera Eu queria ter mostrado Pra vocês aqui de dia A arena é muito gigantesca Aí como tá de noite, né É assim mesmo Como o cara me Tacando O cara da vara aqui Pode não, viado Falta aqui Caraca, tem um cara Que aqui é kit âncora Você bate nele Ele fez uma barulheira É, não sei o que é isso Âncora não É, deixa eu ver o que que é Deixa eu ver de novo O que que ele é Ele morreu Eu não consegui ler Que bullying Nossa, isso aqui O que você tá fazendo aí, ó Eu tô aumentando a minha vida O cara vai tacando a vara em nós Ali embaixo Cadê ele Ali, ali, ali Caralho Tá cair nele? Não, ali What? Ele subiu em algum lugar aí Não, ele coisa Olha ele aqui, ó Com a vara ele troca de lugar, né Ah, eu não consigo tomar a sopa, velho Sim, mas eu tinha descido, pô A sopa que você pega do inventário Eu não consigo tomar Ah, eu não consegui tomar Nem a que tá na No, 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 na Na odd bar ali Maldito Não, mas se você pegou do inventário Ela não funciona Sei lá, por quê Sério? Hã Que bagulho Não, mas eu talvez Eu consegui fazer ressopa e tudo mais É, então Que estranho, né O ruim desse mouse Que eu tenho pra PVP É que ele é muito pesado Sabe quando você vai mudar de lugar assim Ou pular Uhum Ele, você tem que ficar levantando assim Aí, que pesadão Além do barulho do clique Fica do inferno ainda Caraca, o cara me combou ali Não Dá Deus pra galera aí, Felps Falou, galera Deixa o like aí Tamo junto, é nóis Valeu, galera Se gostou Se gostou Seu joinha Seu favorito Se inscreve Como se inscreva Curta o fanpage Se tem tudo pra acompanhar Todos os vídeos São 13 por dia Às 18h30 Até o servo Às 18h30 Plug-in 3h30 da tarde Uma série muito louca E falou, galera